Olha só, nós já vamos começar este passo a passo, animados, com clima de festa junina. E como eu disse pra vocês, né, hoje dia de São João, e pra celebrar e também prestar uma bonita homenagem ao santo festeiro, a Sediara Oliveira, ela está aqui. Seja bem-vinda, querida. Oi, Marinha. Ela vai nos ensinar a fazer uma linda flâmula com a imagem de São João em costura criativa. Eu achei maravilhosa. Você sabe que eu estava comentando mais cedo com o nosso cenógrafo Renan, a Jotânio, o Rafael, que eles estavam aqui montando, e a gente estava falando que as suas flâmulas são diferenciadas, muito bonitas e são chiques. É verdade, já ouvi essa. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. São lindas, muito lindas. A gente está vendo a imagem, triplo lindo, triplo lindo pra esse trabalho da Sediara. Lindo, lindo, lindo. É, parabéns, viu, Sediara? Obrigada, viu? Quero agradecer. Viva São João. Viva São João. Quero agradecer por estar aqui com você hoje, viu? Nessa data toda especial, né? É um momento único, maravilhoso, viu? E que vai fazer diferença bastante no meu trabalho, viu? Você trabalha, até já vou mostrar as peças, você trabalha bastante com artigos religiosos, com imagens, né? Sim, sim. Já tem sete anos, hoje o nosso ateliê é voltado para imagens religiosas. Eu comecei com o estandarte, como você pode ver, ele é diferenciado de uma flâmula, aonde ele é mais trabalhado, ele tem mais detalhes, né? E depois eu fui partindo para flâmulas, aonde eu criei a mini flâmula esse ano. Ah, que legal. Que é para colocar no carro. No carro? É, por isso que ela tem uma ventosa e você pode colocar no carro, então ela é bem diferenciada. Produtos diferenciados. Sim, sim. Então a gente vê como essa linha de religiosos também é um nicho muito interessante para as artesãs, os artesãos trabalharem, né? Uma demonstração de fé e amor e devoção aos santos. É verdade. Vamos começar com a clama? Vamos começar. Por onde vamos começar? Nós vamos começar, tá? Essa imagem é o quê? É um tecido? É um tecido, tá? Ela é um tecido, é um tecido digital. Hoje no Brasil existem mais de três fábricas que fazem os tecidos digitais. Antes da pandemia teve uma queda muito grande, né? Eles pararam de fabricar e agora estão retornando novamente. Ótimo. Então assim, é uma imagem digital de fácil acesso, tá? Então é possível comprar fácil. Sim, sim, tá? Então nós vamos começar o seguinte. Eu trouxe um tamanho de uma flâmula, tá? Pra quem tiver em casa, quiser brincar pra fazer uma flâmula aí pra alegrar o seu suanjoão, tá aqui, tá? Essa flâmula ela tem 30 centímetros, tá? Por 27, tá? Por 17. Tá. Tá? Esse é o modelinho da flâmula, tá certo? Então vamos lá. Vou deixar aqui no cantinho. Qual o nosso primeiro passo a passo? Nosso primeiro passo a passo é centralizar ela nesse corte de flâmula. Recorta a imagem. E você recorta a imagem e centraliza, tá? E nós vamos passar. Qual que é a base? Que tecido é esse? Aqui é um algodão cru. Algodão cru. Você pode brincar com chita, você pode brincar com textolém, você pode brincar com tricoline, depende pra ocasião. Por exemplo, hoje a gente tá cheio de chita aqui, até na nossa bancada. Exatamente, por isso que ele tá alegre hoje. Você pode ver que tem aqui uma flâmula, ela já é diferente. Ela é pra um outro tipo de ocasião, ela já é mais sofisticada. Ótimo. Tá? Então você pode brincar com isso. Perfeito. Então o primeiro passo a passo é nós vamos costurar. Tá. Dentro, eu já dei uma costurada pra adiantar e agora para o lado de fora também. Você aproveita a própria imagem. Pode costurar? Posso. Você aproveita a própria imagem. Sim. Pra servir como guia pra essa costura. Sim. É isso? Isso. Tá. Você vai acompanhar ela de fora a fora. Tá, ó. Sem mistério nenhum. Nós vamos costurando. Ah, e festa junina é tão especial porque eu lembro muito da minha infância, festa junina. É tão gostoso, né? É gostoso, é verdade. Das quermesses. É verdade. Brincar de quermesse é gostoso, né? Ah, isso é demais. Eu como cresci no interior, é tão bom, tão especial. É. Então, pra mim, a festa junina tem um significado muito importante. Eu gosto muito, muito, muito. É mesmo? Olha só. Adoro peço junina. E você, de casa, compartilha com a gente. Manda lá no WhatsApp 12 3104 1212. Olha, tem muita gente lá que mandou beijo pra você. Oh, eu fico muito feliz. Obrigado aí a todos pelo carinho. Piquete todo prestigiando você, viu? É você de piquete, né? É, eu sou de piquete. Um abraço pro pessoal de piquete. Obrigado aí pela audiência. Viu? Tem a mamãe aqui, eu acho que o meu ponto tá ruim. Pera aí que nós vamos tirar isso aqui e arrumar agora. Você já trouxe um adiantado? Já. Pode passar pro adiantado, não tem problema não. Então vamos deixar esse. Às vezes acontece um ajuste aí de máquina. Isso mesmo. Vamos lá que é mais fácil. Mostra então só aqui. Ó, você passou uma costura. Eu passei uma costura por dentro e uma costura por fora. Tá? Ele já tá costurado por dentro e por fora. Só pra ver. Ó lá. Aí, legal. Ó lá. Perfeito. Ó, então costura por fora e por dentro. E por dentro. Ó. Pra ele fixar bem a imagem. Tá? Se você fizer só uma, o que vai acontecer? Ele engruvinha. Não precisa nem de termocolante, né? Não. Não. Tá? Agora, a gente vem com a nossa querida Tecbond, que também gosto muito de utilizá-la, né? E nós vamos fazer os detalhes. É onde a gente brinca com a flâmula. Tá. Você vai usar uma cola silicone. De silicone. Pra colar esses detalhes. Normal. Tá bom? Então vamos lá. Eu sei que você gosta de brincar. Se quer brincar também, a gente já brinca também. Eita, é uma alegria, né? Essa é a hora da diversão. Essa é a hora da diversão, né? Então, olha. Você vai colocando. Procura sempre, tá? Ter acabamento. Isso é importante, hein? É. Porque senão, o que que acontece? Fica feio o artesanato, né? Ele deixa muita falha e não fica bom, né? E nem bonito, né? Não é só porque que é festa junina. Tem que fazer de qualquer jeito, né? Com certeza, com certeza. Tem que caprichar, ainda mais pra quem quer comercializar, ter um trabalho diferenciado. A gente sabe que esses aviamentos são tão acessíveis, têm um custo muito legal. Sim. E valorizam demais o trabalho do artesão. Bonitinhas essas flores. Exatamente. Essas são de peruladas. Tem algum nome específico esse? Não. Não, né? Não, não. Esse aqui é galão, não? Esse não. Esse também é uma passanamaria. Passanamaria. É. Só que ela é dourada. O galão, ele é mais diferenciado. Ah, é? É. Onde você tem um galão, é naquela mini flâmula pequenininha lá. Aquilo lá é um galão. Pode ser uma cianinha? Pode. Pode. Agora você brinca. Você brinca da melhor maneira que você quiser. Perfeito. Tá? Ó. Nós temos ele. E ainda dá tempo de fazer, hein? Essa clâmula. Ah. Olha só que bacana. Colamos. Colamos. Tá? Linda de bonita. Tá aqui. Maravilhosa. Aí você já vai, já trouxe um colado. Já colei. Vou contar pra vocês agora o que que aconteceu. Vamos lá? Olha, você colou então a passanamaria, né? Eu colei a passanamaria. Eu colei as pérolas, tá? E eu brinquei. Eu gosto muito de brincar com as minhas imagens, tá? Eu usei. Você não quer pintar nesse aqui? Vamos pintar. Esse aí já tá pintado, né? Então vamos. Esse aqui. A gente viu que tem um brilho. Tem. Que até realça essa imagem. Sim, é verdade. Então, com uma tinta dimensional, você vai... Você brinca. Tem a glitter. Você brinca com ela. A cor que você quiser, tá bom? Então vamos lá. Como tem um detalhe aqui no desenho, então é só você seguir e fazer essa brincadeira aqui. Seca muito rápido. Não demora. Tá? Ó. Digam lá no nosso Instagram o que vocês estão achando do nosso arraiar. Só tá começando, né, minha gente? Mas a gente adora saber o que vocês estão achando. Deixe lá seu comentário em arroba façavocemesmotv. E olha, quarta-feira foi um show arraiar. Foi uma festa também no quarta-show. Uma bagunça boa pra levar muita alegria pro povo também. Foi mesmo, viu? Eu tava lá ligadinha. Ah, obrigada. Obrigada mesmo. Ligadíssima mesmo. É importante falar que essa tinta, quando ela seca, ela tem esse aspecto leitoso. Ao secar, ela fica transparente. Ela some. Exatamente. Então você aproveita que na imagem tem uns raios de luz e passa por cima. Não precisa nem de risco, nada. Não. E você também na roupa dele fez? Eu fiz. Como é que você fez? Eu gosto de trabalhar também na roupa deles. Mostra aí como é que você fez. Então aqui a gente faz assim, ó. Eu gosto de trabalhar nesse sentido aqui, ó. Legal. Acompanhando o desenho. Certo. Tá vendo, ó? Respeita o tempo de secagem do fabricante. E aí, vamos já mostrar a outra como é que ficou? Então vamos. Você vai passar para o lado e você puxa aí, ó. Olha que lindo o resultado. Olha só. Agora... Muito brilho? Muito brilho. Do jeito que tem que ter, né? Muito brilho. Do jeito que tem que ter. Agora, você pega o verso e a frente. Você una os dois. Uhum. Tá? E agora nós vamos passar uma costura. Aqui. 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 E aqui. Certo. Combinado? Tá. Então vamos lá. O ponto de algodão cru não tem direito avesso. Exatamente. É mais fácil. Tirar meu chapéu da frente. Vamos lá, então. Isso. Saiu a linha da agulha. Já saiu. A gente já vai por agora. Ao vivo, hein? Ao vivo. Tá vendo só? Eu vou contar um segredo pra você. Você sabia que eu acompanho você desde a Mega? É mesmo. Obrigado, Cevira. Você sabe que lá na minha casa eu tenho um monte de foto, minha e sua? Então hoje nós vamos atualizar essa foto aí. Nós vamos atualizar. O tempo vai passando, nós vamos ficando mais bonitos. É verdade. Eu concordo com você. Vamos ver. Deixa eu tirar aqui da frente só pra gente ter imagem aí. Agora sim. Essa bonitinha tá costurando bonito. Vamos lá. Então você só vai passar uma costura... De fora a fora. Se apoiando aí na margem do pezinho. É isso? Na margem do pezinho, tá? Tá. Nada mais que isso, tá bom? Ótimo. Sobe o som do nosso arraia. E a culinária, hein? Os doces. Ai! Paçoca, pé de moleque. Paçoca. Eu amo, sabe? Bolo de milho. Ai, que delícia. Pa bonha. Cural. Cural. Eu acho que eu vou invadir depois o arraia do Santa Receita. Olha... Aqui o nosso só tem artesanato. A comida fica por lá. E aquele bolo de fubá cremoso? Eita, também é bom. Que delícia. Aquele lá é bom, hein? É bom. Não é? É muito bom. Depois... E ainda tem detalhe pra gente aprender. Tem. Pera aí, só um minutinho. Vamos lá, que estamos acabando. Eu não sei como é que nós estamos de tempo aí. Estamos com tempo, meninos? O tempo já tá acabando. Já acabou. Tá acabando? Acabou. Então tá. Vamos precisar acelerar. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos. Que ainda tem muita coisa pra acontecer nessa festa hoje. Costuramos. Tá. Vamos virar a peça. Esse virar é muito bom, né? Porque a gente transforma. Isso. Olha só. Você põe alguma estrutura? Não. Não? Vai ser estrutura? Sem estrutura. Olha que legal. Tá, olha. Já fica estruturado então. Já. Tá? Certo. Então vamos lá. Agora é fácil. Não tem mistério. O que que vai acontecer? Você passa na sua casa, deixa ele bem bonitinho passado, tá bom? Uhum. Isso aqui é uma fita. Certo. Mas ela imita a juta. Que tem brilho também. Que tem brilho. Daí segue tudo uma sequência. Exatamente. O que que você faz? Você passa a alça. As alças, tá? Porque você pode colocar aqui o pauzinho que passa aqui. Certo. Tá? Tá. Então o que que acontece? Você vai costurar aqui. Antes de fechar essa parte de cima, você coloca as alças e passa a costura. E passa a costura. Pode. Não tem mistério nenhum. Tá bom? Perfeito. E aqui você vem com a franja, tá? E você cola a franja com todo amor, carinho aqui. É colado? É colado. Certo. Ela é colada e ela não solta. Tá. Tá? Você cola numa ponta e cola no outro. Exatamente. Tá. E tem mais uns detalhes ali. Tem. Que você faz o quê? Coloca as fitas. Ah, fica bonita. As fitas a gente acompanha sempre as cores do desenho. Certo. Ah, tem detalhe azul. Puxa o azul. Tem detalhe amarelo. Puxa o amarelo. Daí vai seguindo uma linha, né? Exatamente. E depois, pra dar o acabamento das fitas, você coloca, cola um... Como é que chama isso aí? Isso aqui, tá? É uma Passanamaria cru. Que linda. Muito bonita. E já dá o acabamento. E já dá o acabamento. Ela fica prontinha. Pode colar, como você tem ali, né? Flores de fuxico que você faz. Olha aí, na perfeição do detalhe. Você faz com cada detalhe. Eu gostei. Eu só observei agora na imagem do Edu que tem a cianinha também, né? Sim. Dando um acabamento nessa Passanamaria. Fica super bonito. Sim. Você faz uma brincadeira com todos os detalhes. E pode colar também meia pérolas, cola também. Exatamente. Fuxico. Como eu falei, flores de fuxico. Exato. Estamos passando os contatos da sediária pra você que quiser encomendar. Ainda dá tempo de encomendar? Isso, ainda dá tempo de encomendar. Então, encomenda aí com ela, gente, tá? E que siga lá nas redes sociais. Eu vou aproveitar, a Sara tá me trazendo. Obrigado, Sarinha. Uma lembrancinha pra você que a gente falou dos doces. Ai, que delícia. Mas vai ter doce aqui no nosso arraio. Uma barraquinha de doces pra você. Muito obrigada. Que carinho. Olha que graça. Amei. Gostou? Gostei. Então, pronto. Obrigada. Feliz festa junina. Viva São João pra você. Viva São João também pra você. Obrigado por ter vindo. Obrigada, meu querido. Eu vou deixar meu chapéuzinho aqui, daqui a pouco eu pego ele, tá? Obrigada. 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 Obrigada.